...de primeiro mandato, que tá aqui dentro, o Luca, o Inácio, Wagner e outros aqui. E Dona Arleta é uma sabedora disso, vereadora anterior aqui dentro, e a senhora também conhecedora, a senhora também. Eu acho que por lá, tem uma situação lá dentro, de executivo brigar, falar isso, aquilo, tudo bem. Agora, toda vez, eu fiz a ditada, que os vereadores aqui tão vendidos, que o vereador aqui são bastante executivo. O senhor tá ouvindo isso, eu não falei nem o vereador que é vendido. O senhor faz a coração, o senhor me defendendo, eu gostaria que o senhor tivesse feito a minha defesa, com a mesma ênfase, junto ao vereador Leonardo Bruno. O senhor não estava presente, mas hoje o senhor está presente. O senhor escutou a ata e as colocações que ele fez, mas se manteve calado. Não posso fazer o que o senhor chama a ata de água lá. Não, mas o senhor pode comentar, pode registrar e corrigir na ata posterior. Infelizmente, presidente, eu tenho noção de ética, eu tenho noção de comportamento, eu nunca ofendi meus companheiros, eu sempre os tratei com respeito e com a dignidade que me faz parte da minha vida. Bora pra frente.